E aí pessoal, tudo bom né? Graças a Deus pessoal, olha aqui, que maravilha pessoal Por apenas 3 reais você pode levar pra casa, um iPhonezão maravilhoso né? Como vocês estão vendo aí na descrição, bem direitinho aí na tela E o link pra tá comprando a Rifa está na descrição Quem tiver dificuldade, não tiver conseguindo comprar o seu bilhete de Rifa Me chame no WhatsApp, o WhatsApp tá aqui na tela, o WhatsApp do Arthur Nordestino Só chamar, eu vou lhe ajudar a tá realizando a compra do bilhete da Rifa Boa sorte a todos, e é isso aí pessoal, lembrando que o sorteio vai ser apenas quando vender todos os números né? Então pessoal, compre, compre e compre pessoal, seu bilhete de Rifa E vamos vender tudo, que de alguma forma a gente vai conseguir ajudar demais as famílias carentes Porque você vai tá comprando por apenas 3 reais, mesmo que você não chegue a ganhar Você vai tá ajudando as famílias carentes, pode ter certeza disso que não é um dinheiro jogado fora não Então é isso aí pessoal, boa sorte, vamos comprar, que isso aí vai fazer o bem demais E aí pessoal, vocês tão vendo aí né? Que a cachorrinha do seu franzete, ele não tá em casa Mas ela é solta ó, tá? Porque tem muita e muita gente comentando que não gosta nem de assistir os vídeos do seu franzete Por causa que ele amarra a cachorrinha Mas é só quando a gente vem gravar um vídeo Ó, ela é muito valente pessoal, e ela pode até morder E como eu sempre venho gravar com a minha esposa e a criança, o seu franzete ele amarra Durante as gravações Tá pessoal? Mas vocês tão vendo ó, ele não tá em casa Tá? E ela é solta, tá pessoal? Ela é solta, né? E é isso aí, eu não vou nem tentar entrar porque vocês sabem o jeito dela né? Mas ela é É desse jeito aí pra proteger o terreno dele né? A casinha dele, as coisinhas dele Mas é isso aí pessoal, vocês tão vendo ó, ela tá ali solta Tá? E ele só amarra ela enquanto a gente tá na gravação, tá? Depois ele solta E fome, tem muita gente comentando que ela passa fome Não passa pessoal, tá? A cachorrinha do seu franzete não passa fome não, tá? Ele sempre alimenta ela direto, direto mesmo Tá? Eu digo isso porque eu sempre venho aqui Não é só pra gravar, mas eu sempre tô visitando o seu franzete Como eu tô construindo uma casinha É, lá na frente Entendeu? Tô construindo uma casinha lá Na frente lá Aí é... Eu sempre venho aqui Sempre mesmo, tá? E eu sempre vejo essa cachorrinha solta Tá? E vejo ele alimentando ela bem também Tá pessoal? E ela teve uns filhotinhos também Aí fica muito mais valente ainda Tá? E é isso aí pessoal Aqui é a casa da Giovânia né? Em breve ela vai se mudar pra lá E eu acho que tá pegando muito vento no vídeo Mas é isso aí pessoal Vou finalizar esse vídeo É mais uma observação aí Tem muita gente comentando Dizendo que não gosta de assistir o vídeo do seu franzete Porque ele amarra a cachorrinha Mas é só durante o período de gravação Tá pessoal? Cerca de 20 a 30 minutos Que eu encerro a gravação Que a média é de 10 a 15 minutos o vídeo Mas eu fico aqui mais uns 15 minutos Aí depois que eu vou embora ele solta ela Tá? Fala pessoal Que acompanha o meu canal O canal Arthur Nordestino E aí amigos queridos aí do canal Tudo bem com vocês? Tudo bem né? Graças a Deus comigo também está bem Graças a Deus E novamente estou trazendo mais um vídeo aí pro canal E pessoal no vídeo de hoje Vocês vão acompanhar como é que está o andamento aqui Da construção da minha casa pessoal Que graças a Deus está dando tudo certo Tá pessoal? Sou grato primeiramente a Deus Muito obrigado senhor pela oportunidade Tá? De mais uma conquista na vida Que está dando tudo certo E sou grato também a cada um de vocês Pelo apoio, pela força Pelo carinho pessoal Vocês são nota 10, nota 1000 E é isso aí pessoal No vídeo de hoje eu vou mostrar o andamento aqui Da construção da minha casa né? Que é o meu sonho e da minha família né? Como eu falei pra cada um de vocês E vou compartilhar a minha felicidade Com todos vocês tá pessoal? A minha felicidade eu faço questão de compartilhar pra vocês Que vocês é um público do bom E é isso aí pessoal Acompanha o vídeo de hoje Que o vídeo de hoje vai ser bom demais Eu vou virar aqui a câmera ó Porque desta forma fica um pouco mais difícil de eu mostrar Tá? Mas eu vou virar aqui a câmera E vai ficar muito mais melhor de vocês acompanhar o vídeo aí Valeu pessoal Um forte abraço e vamos pro vídeo E é isso aí pessoal Esta é a frente da casa Tá? Esta é a frente da casa Aqui é a rua Entendeu? Lá na frente Lá na frente Tem uma rua Que é a rua principal Tá galera? A rua principal passa lá na frente A 200 metros Daqui de onde eu tô Pra rua principal Né? A rua principal daqui do Mucambo É 200 metros Pra cá Tá ok? Aí tá aqui pessoal Ó A frente da casa Como vocês estão vendo aí Tá? E Pra lá tem umas casas né Mais lá pra rua principal Tá? Mas não é muito longe não E é isso aí pessoal Aqui é a frente da casa Aqui é a janela Tá pessoal? Do quarto E aqui é a porta da sala Tá? Eu não quis encher muita sala de janela não Tá pessoal? Porque Eu quis colocar a janela desse lado de cá Que eu já vou mostrar pra vocês A janela do quarto Eu quis colocar ela pra cá Porque se eu colocasse ela naquela parede aqui Onde eu tô colocando o dedo Pra lá Lá está o lado do sol Tá vendo aí Ia ficar muito quente o quarto Aí Desse lado aqui pessoal Uhum Foi aonde eu optei pra colocar a janela da sala Tá? Que tá aqui ó O formato aqui da janela da sala Uhum Ó E é isso aí pessoal A obra ela Deu uma parada No próximo mês a gente continua Se Deus quiser Se Deus permitir Ele vai permitir E tá aqui ó A janela da sala Tá? Uhum Ó E a porta da sala Porque eu Foi decidido colocar desse lado Por causa que o vento vem dali ó Aí ele vem de lá pra cá Aí com a janela Pra esse lado Aí fica uma sala fresca Tá? E aí se eu colocasse janela aqui E janela ali também Ia ficar muita janela perto da outra Né? E o seu franzete ó Tá vendo essa estrada aqui ó Essa estrada aqui Ela vai mais lá na frente E é lá onde mora o seu franzete E a gilvânia Tá pessoal? Eles moram Um pouco mais lá pra frente Tá ok? Aí aqui É como eu falei Tem um radier lá embaixo Né? É... O radier pessoal É pra esse ferro aqui ó Esse ferro aqui Ele não Baixar né? Na terra Ele não ficar afundando Né pessoal? Aí ele tá travado né? E ele fica mais firme E mais seguro Tá? E aqui tem concreto Tá galera? Aham Ó Deixa eu dar um foco aqui Ó Tem concreto Aham E foi colocado essas tábuas Ó Tem aqui uns pau segurando Com um arame ó Tá vendo? Que aqui é pra Pra tábuas ficar firme Aham Olha aí E a tábua vai até lá em cima Tá? Que é um pilar Chamado pilar E é isso aí Né? Pra dar uma amarração melhor aí na casa E tá aqui pessoal Deste lado aqui Deste lado aqui É Vai ter uma porta né? Aqui ó A porta da cozinha Vai ter duas portas da cozinha Tá? Vai ter essa Esse tijolo aqui Ele vai ser quebrado Assim Entendeu? Ó Mas ele já deixou a medida aqui da porta Assim Aí quando chegar aqui ele vai quebrar Aqui ele passa um pouco Direto porque ele falou pra mim Porque ele tinha esquecido Quando ele tava colocando o tijolo Tá? Mas tá uma maravilha Né? E aqui tá aqui ó Lá você está a sala Com a cozinha americana Ó É uma sala Zona enorme mesmo Grande né? Com a cozinha americana né? Aí eu vou mostrar aqui os quartos Pra vocês Tá? Uhum Ó Um quarto Foi de bola né? Aí ó A janela do quarto pra cá Tá? Se fosse colocado aqui ó Tá vendo essa luzinha aqui do sol Ia ficar batendo Era aqui dentro né? E aí não ia ficar muito bom Ia ficar muito quente Aí esse lado aqui é o banheiro Ó O banheiro Ó Um espaço bom né? Muito obrigado pessoal Por tudo Pelo apoio Vocês são nota mil E aqui é a porta do outro quarto né? Aí ficou bem dividido né pessoal? Como vocês estão vendo aí Porta do quarto Porta do quarto E porta do banheiro Aí aqui ó É outro quarto né? Aí já tem o espaço da janela ó Aham Essa janela Ela vai ter que ser desse lado Tá? Mas aí se Deus quiser Eu vou tentar Plantar uma árvore grande Bem ali na frente Tá? Vou tentar colocar Uma árvore grande Aí ela vai ficar lá No meio do sol ó E aí ó Olha a diferença ó Tá vendo a diferença ó Tendo uma árvore lá na frente Aí esse quarto aqui Ele não vai chegar a esquentar não Né? E tá bem evoluído Graças a Deus A construção daqui de casa Né? Muito obrigado pessoal Vocês não tem noção Do tamanho da minha felicidade Sou muito grato A todos vocês Que Deus possa Abençoar a vida de vocês Mais E mais Tá pessoal? Pra lá Como eu falei Mora o seu franzete A Gilvânia né? Aí grávida de sete meses Pra lá ó Nessa estrada aqui Indo pra lá Moram eles né? E Aqui a rua Principal Como eu falei ó Rua principal não Perdão A rua da frente Daqui da minha casa né? Aí lá Daqui a 200 metros É que passa A rua principal né? Mas pra lá ó Né? Onde tem aqueles portes ó Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo Mas tem uns portes Tá? Ó Esses portes Eles são lá na rua principal Tá? E é isso aí pessoal Graças a Deus Tá aqui A casa tá dando certo A construção Daqui de casa Próximo mês Tem mais Tá? A obra parou por Por a condição financeira né? Mas vai dar tudo certo pessoal Que Deus possa abençoar a vida de vocês Mais E mais E aqui tem outra janela Ó Perdão Outra porta Tá galera? Vendo ó Vai ser duas portas Uma porta aqui E outra porta aqui Porque essa vai dar acesso ao quintal de cá E essa vai dar acesso ao quintal de lá Tá? Porque nesse horário É um horário da sombra Tanto é que você vê ó Você vê uma sombra grande aqui De trás de casa Aí numa hora dessa Eu quero ler um livro né? Levando um vento Que o vento vem de lá Pra cá Ler um livro Né? Responder os comentários de vocês né? Falar com a galera no grupo Do WhatsApp Grupo Arto Nordestino Quem não faz parte Convido agora pra entrar Do grupo Arto Nordestino Link na descrição Tá? Vem fazer parte pessoal Vem trocar uma ideia Com o pessoal lá Pessoal lá do grupo Pessoal nota 10 E é isso aí pessoal Um forte abraço pra vocês Fiquem todos com Deus Tá ficando muito maravilhoso Pessoal aqui Né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês Mais e mais E até o próximo vídeo Tchau galera E só lembrando Meus amigos queridos Aí do canal Que esta rifa O sorteio será realizado Apenas quando a gente Conseguir vender Todos os números São dois mil Números E tem muitos números Disponíveis Eu peço E convido a você Que vai na descrição Do vídeo Que compre o seu bilhete De rifa É apenas 3 reais E você pode concorrer A esse lindo E maravilhoso Iphone 8 Boa sorte A todos Compartilhe Para um amigo Para uma amiga Para um parente E vamos vender Essa rifa Pessoal Conto com o apoio De cada um de vocês E vem fazer parte Dessa corrente do bem Porque esse dinheiro Arrecadado De alguma forma Vai acabar com a fome De muitas Mas muitas Famílias carentes Aqui do Nordeste E muito obrigado Pessoal